Muito bem, bem-vindos ao penúltimo módulo, onde eu vou explicar risco e retorno. O mesmo exemplo, galera, para ficar bem claro para vocês, como dinâmico pode ser o processo de trading. E o que eu quero falar para vocês é que foquem no processo e não no resultado. O resultado que enfoca é a sua planilha do Excel. E ela vai te dizer no final de cada semana, em cada mês, no final de cada ano, qual a sua porcentagem de acerto, quanto você ganhou, quanto você perdeu. E aí sim, você vai poder mensurar quem é você no mercado financeiro. Certo? Então vamos lá, a gente decidiu operar aqui. Lembra que eu falei para vocês, por diversos motivos, e a gente quer ver se o risco e o retorno é favorável. Vamos lá aos estudos de price action. Então a gente sabia que tinha um stop para ser colocado ali, um stop para ser colocado aqui, e o outro um pouquinho mais para cima aqui. Bom, três áreas de stop. Então a gente sabe, vamos brincar com o mais, o mais perigoso. A gente sabe que o nosso risco é desse tamanho. Você não precisa fazer contas matemáticas, só dá um ctrl-c e ctrl-v para saber qual que é o mínimo de retorno. Se você entrou exatamente ali, a ordem limitada e tudo mais. Então você sabe que você tem que ter um retorno desse tamanho. Se você quer pôr o seu risco lá em cima, técnico, técnico mesmo. Certo? Então você de repente faria uma parcial somente se tivesse operado muito próximo aqui do topo, né? Ou naquele ponto que a gente viu ali, que eu vou ter que voltar porque eu não lembro mais. Acho que 57, né? Enquanto alguém me chama aqui no trading, viu? É 57, estou bem de memória. Então se você colocou uma ordem limitada no 57, cara, pô, beleza. Você está habilitado a fazer tanto uma parcial como um total, deixa eu tirar aqui, como um total aqui nos 61. Mas se você esperou um seu gatilho, né? Que eu vou dar uma introdução em gatilhos no último módulo, no próximo módulo, né? Vulgo próximo. Você vai ter que esperar ou vai ter que acreditar que nós teremos um reteste aqui de fundo. Ou se você quer um retorno extremamente positivo, você vai buscar o último lá. Nesse caso aqui, todos deram certo. Então maravilha, vamos pular, postar no Facebook e dizer que realmente a gente boleta pra caramba. Mas a grande verdade por trás de tudo é que se o vermelho for maior que o verde, certo? Ou seja, se você demorar pra operar, ou se de repente o retorno, né? As nossas demandas aqui pró-trade, né? Pró-venda nesse caso, forem muito pequenas. Cara, se for assim, ó. Tá maluco. Você põe isso, 1 em 1 trade dá certo? Beleza, você posta no Facebook. Mas se quando passar 30 trades e você sempre assim, cara, sua porcentagem de acerto tem que ser chutando 70. 75%. Eu já falo pra vocês aqui que a minha porcentagem é de 45. Em meses ótimos, 58. Certo? Enquanto eu toco o telefone aqui, vou dar um pause só um segundo. Muito bem, telefone atendido. Quem não sabe, hoje tem em Brasil. Logo menos, né? Agora são duas horas fazendo esse vídeo aqui pra vocês, porque tá na folga, né? Enfim, quando tá um risco retorno desse, você tem que entender que a sua estratégia tem que ser muito efetiva. Certo? Então, eu finalizo mais um módulo. Esse é o penúltimo. Vamos para o último módulo de gatilhos. Vamos para a gente. Pessoal. Vamos para a gente. Obrigado.